Elon Musk é uma figurinha carimbada quando o assunto é tecnologia e polêmicas. O bilionário está sempre envolvido em assuntos controversos e também ostenta uma onda de fãs ao redor do planeta. Não à toa, faz muito sentido os cineastas se interessarem em fazer um filme sobre a vida dele. Vamos ver. A trajetória de Elon Musk, bilionário dono da Tesla, da SpaceX e do X, além de outras empresas, vai virar filme. A produtora A24, dona de sucessos como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e Poor, confirmou que a cinebiografia do Magnata está em desenvolvimento. O diretor será Darren Aronofsky, que já tem filmes como A Baleia e Requiem para um Sonho no currículo. Aronofsky é reconhecido pela habilidade em explorar elementos psicológicos e surreais nas obras. No projeto, a vida de Elon Musk vai ser baseada na biografia escrita por Walter Isaacson e lançada neste ano. A história promete oferecer uma visão profunda sobre a vida e a carreira do Magnata, passando por eventos como a fundação da SpaceX em 2002 e o papel de Musk na Tesla, onde foi presidente até renunciar em 2018. A cinebiografia também vai explorar os altos e baixos da jornada do executivo, destacando o impacto dele no mercado tecnológico de todo o planeta. E os veículos eletrificados já são uma realidade no mercado automotivo e os números não param de crescer. Nesse cenário, que inclui os híbridos, a Tesla não está liderando, mas a montadora de Elon Musk ainda é a principal, quando o assunto são 100% elétricos. Vamos ver. Não é nenhuma novidade que o setor dos veículos com eletricidade na motorização alavancou de vez. No mundo inteiro, foram mais de 9,4 milhões de unidades elétricas e híbridas vendidas de janeiro a setembro. Isso significa 16% do total das vendas globais no mercado automotivo. Só que desse número, 5 montadoras dominam 54% do total. São elas a BYD, Tesla, Volkswagen, Volvo e Saic. Algumas têm até uma participação, como a Stellantis e a BMW, mas ainda muito pequena. Nisso, a BYD se consolidou como a maior montadora do setor, com mais de 2 milhões de unidades vendidas. Para melhorar a vida da chinesa, a participação da empresa no total de vendas do segmento cresceu, indo de 17,3% em 2022 para 21,9% este ano. A Tesla vem em segundo lugar com 1,3 milhão de unidades vendidas. No entanto, vale lembrar que o setor inclui elétricos e híbridos, e a Tesla só produz elétricos. Ainda assim, a empresa aumentou a participação de 13,3% no ano passado para 14%. A montadora de Elon Musk superou a BYD no que diz respeito às vendas de carros 100% elétricos. Mas a chinesa está na cola e pode assumir a liderança do segmento em breve. Com os números das duas somados, BYD e Tesla representam 36% das vendas, mais de um terço do setor inteiro.